Música 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 Anúncio de tema, artigo... Êêêêê! Aêêê! Não fala, não, não fala! Pelo amor de Deus, não fala! Estilete sangrento Eu estou agora neste exato momento com GABES Azevedo Seja bem-vindo, GABES Qual é a sua primeira pergunta? Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah É, eu não entendi Bonito isso aí, viu? Parece a 23 de maio Eu estou tentando ler o que está escrito ali Ah, tá aqui É, não dá pra ler Não está em alfa-numérico É isso aí É uma pista de corrida Tá. Vamos lá. Vamos ver quem vai deixar na cala. Na cala? Eu sou o Cebolinha. Caralho! Que isso? Olha! Eu acho que isso é algum tipo de premonição. Pode tatuar isso aí, viu? E parando pra pensar, o Gabi falou que ia me matar hoje. Isso aí, vamos tatuar arte gerada por IA, rapaziada. Isso aí! Mas hoje não é domingo. Cara, tá, eu tô um pouco preocupado. Depois desse vídeo eu vou me mudar. O meu tá muito sutil. Ai, eu tava abaixo mesmo. Ok. Simples. Entendeu, TG? Vamos digitar o tema branco. Bem sutil. Já que eu não sei o amarelo, eu vou digitar o branco. Que que é isso? Tá rejetando coisa. É assim que eu fico de uso o mouse. Caralho, peraí, eu tô tentando identificar o que que é isso. Ah não, 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 não. Nossa, ele tá muito velho. É o cabuceia, mano. Como é que é? Muito velho. Que isso? Cara, eu não sei, eu não sei. Não, foda. Caguei também, mano. Cara, ó, usem, usem a segunda rodada com sabedoria. Só isso que eu vou dizer. É o Souzones. É o Souzones. Vx me deu uma ideia, Vx me deu uma ideia. Juiz Vx, redenção agora, hein? Eu? Por que eu? Você editou o tema branco, mano. Eu não acho. Como assim? O meu tem coisa ali. Tem tudo, não. Uma papelaria. Cara, mas até onde eu sei, não se compra um crânio numa papelaria. Cara. Meu Deus. É verdade, né? Um to menos uma casa. Mano, esse do Souzones é muito aquelas capas do Faça da Morte, hein? É uma capa de álbum? O melhor de tudo, vocês vão ver depois. É o Sotis, mano. A banda que meu pai tinha. Que? Ah, não. Que que é isso? Mano, olha aquela criança. Ela tá sem rosto! Não, não. Pra quê? E o carro tá afundado no chão, mano. É dessa foto, hein? É isso? Tá, tá, tá. Parece o blusão, não, não. Tem um rosto na cara do cara. É verdade. Por que que a fã baby apareceu pra mim aqui? É a fã baby! Na moral, que que é isso? Não deu nada parecido com o que eu escrevi, cara. Cara, eu tenho quase certeza que o meu não vai dar nada parecido também, véi. Tá. Tá. Tem sangue ali pra tomar? É que eu sou gótico. Caraca. Tá vendo, Ju? Você não faz isso. Ah, não, véi. Eu desisto dessa IA. Me deu o Gus aqui. Me deu o Gus. Só isso. O Gus? A IA me deu o Cris. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá com o sacolé, mano. Caraca, ele tá com uma pistolinha de água. O dedo quebrado. O Fuji tá no topo da minha lista e o Gabi. O Gabi tá no topo da minha lista também. O Gabi tá no topo da minha lista também. Não, não, não. Olha só. Sozones, Gabi e a Ju, mano. Eu não é o Fuji. Não é o Fuji. Não é o Fuji. O primeiro desenho do Fuji faz sentido pra cacete. É a Ju. Faz? Cara, eu não sei se faz tanto. É a Ju. Vai por mim. É a Ju. Não, agora eu quero que você explique meu primeiro desenho. Como que faz sentido? Ah, eu vou votar em você então. Eu não posso explicar. Entendi, tudo bem. O Fuji deve ter entendido, tá ligado? Ó, eu acho que é a Ju, mas o Sozones tá muito quieto, mano. O Sozones tá quietinho por causa dele, mano. Gente, pelo amor de Deus, cara. Eu não tinha visto a Ju. Eu votei errado. Me perdoa. Não acho que eu fujo. Não acho que eu fujo. Isso daqui fez a redenção do VX, mas o Sozones odeia, né? Eu acho que não era. É o Sozones, quer ver? É óbvio que sou eu, sou o otário. E sou mesmo. Meu Deus, sabia, sabia, sabia. Cara, eu falei que você ficou muito bonito. Cara, eu falei que você ficou muito bonito. Cara, eu falei que você ficou muito bonito. Meu, gente, cara. Marcador, marcador. Meu Deus do céu. Desculpa, eu sou muito burro. Ai, Gabi. Parabéns. É pior! Parabéns pra car... Não, Sozones, você ganhou essa de letra. Vai, vai. O Gabis te deu um marcador. Nãããããããããããã! Em defesa do Gabis, eu ia fazer alguma coisa relacionada a tinta, tá? Então eu ia provavelmente com o marcador. Deixa eu ver o que o Sozones escreveu no final. Ai, cara... Ah, não, mano, ele escreveu mais o Sozones. O do Fuji. Mas o do Fuji faz esse sentido porque é um lápis amarelo, que normalmente pode ser utilizado como marcador. Acho que o Fuji nem sabia o que era um marcador. Vamos lá, é isso. Cara, eu sei o que é um marcador, mano, mas um cronômetro também marca tempo, né? Ah, nossa. Numa papelaria, você vai comprar um cronômetro, irmão. Eu botei estilete sangrento. Cadê o estilete? E por que botaram sapatos? Mas eu fiquei feliz que a gente conseguiu fazer uma homenagem à banda do meu pai aí, mano. Os sotis aí. Que susto. Patrícia do corpo. Ah, eu vou colocar um... Não falem. Quietos todos. Ok. Anoal, senhor Pian Girls. Vamos lá. Bolsonaro fazendo arminha com a mão. Se a gente não descobrir que é o impostor Nelson, você sabe que a gente tá fugindo, né? Mano, não pode ir direto na parada, senão o impostor ganha. Tem que... Nossa, mira bolas. Eu já tô rindo pra... Anda aí, bacana. Olha isso, meu irmão. Comunista, não pode ir, não. Me ajuda. Por favor. Pela! E esse... E esse... E esse... E esse braço aí? Não, não. Deu ruim. Eu já até sei que colocaram nesse prompt. Beleza, é isso. Tá bom, então. Obrigado, coelho. Vamos pro braço agora, Gabs. Ai, Gabs, eu tô com medo. Ai, cara... Que... Que... Ai, Gabs. Mano, que... Essa imagem é amaldiçoada, velho. Inteligência amaldiçoada. Meu Deus! Nossa. Meu Deus! Essa daqui eu achei que ia ser fácil, mas tá complicado. Não, não. Não, não. Eu não vou comentar nada, mas eu entendi. Eu não entendi. Mano, o que que é isso? Ai, que olhinho. Não, eu vou colocando uma lagarta no olho. Eu vou passar a bala, a alga no olho. Eu vou passar a bala. Eu vou passar a bala. Pô, gente, eu vou pro asilo desse jeito. Para com isso. Nada tá próximo do que eu pedi, mas tudo bem. Eu também não tava próximo de nada. Caraca, mas que ficou da hora, viu? Nossa, que demais. Vou tatuar. Ah, é proibido elogiar os amigos agora? Entendi, mano. Eu não sei, eu vim correndo. Nossa, mano. Exatamente. Agora foi o que eu falei mesmo. This is gameplay. Tá, eu acho que vocês vão entender. Mano, eu fui muito longe no meu. Mano. Asas armands. Mano, olha isso aqui. Olha o graça, mano. É a season 2. É a season 2, avião mini. Mano, olha aqui. Caraca, cara. É a Morgana. É a Morgana. É a BOMIS VANDINHA na esquerda. Que porra é essa, mano? É BOMBERMAN? Caralho, velho. Eu acho que eu entendi. VANDINHA, que porra é essa, Sous VANDINHA? Depois vejo o que eu escrevi aqui, por favor. Eu acho que eu entendi, hein? Não acredito que eu vou falar isso, mas depois da partida eu falo. Gabi. Legal. É o Lula? É o Lula. É o Lula. Mano, o que é? Onde o Bolsonaro vai se o Mario? Tira o Mario? Tira o Mario. Gente, vocês... Ah, não. Lembra do Pânico quando o Carioca fazia lá a maquiagem de Bolsonaro? Mano, tá idêntica. Idêntica. Ai, que isso. Cara, é os M&M? É o doce. Eu não sei o que é, sinceramente, velho. Eu não faço ideia. Cara, não dá pra saber quem que é. Esse aí. Nossa, não deu nada. Eu quero pra você, velho. Esse tá muito difícil, velho. Tá, eu tenho dois palpites. Vaca. Eu já... Boa. Você tem três palpites agora, né? Eu tenho três palpites agora. Não, não. Foi tudo errado, velho. Mano, tem uma aqui que poderia me salvar. Mas essa aqui, ela tá muito boa. Aham. É o famoso perda de três palma da real. Eu acho que é o coelho. Por causa da primeira, né? Cara, eu vou confiar no TG. Cara, pela primeira vez na minha vida, eu vou confiar no TG, mano. Eu vou confiar no TG. Eu acho que vocês estão sendo burros, assim. Pode ser que eu esteja mesmo. Mas eu quero pagar pra ver. Vamos lá, vai. Mano, o Fuji tá perdidaço, tá, gente? Eu tô achando que faz sentido ser o Fuji, gente. Eu vou votar no Fuji, desculpa. O Fuji também. É que tem muita gente que mandou mal aqui, velho. Não, não. Mano, eu tô achando. Eu tô achando que era o Fuji, mano. Eu ainda acho que é o coelho. Não, ó. Não falem o tema da família. Obrigado, TG. Você é um anjo! Um anjinho! Eu falei que era o Fuji. E esse Bolsonaro pra fazer referência ao Lula? Não, cara. Eu botei Bolsonaro fazendo... Cala a boca, Sozoni. Agora eu não sei, mano, que porra é. Deixa eu ver. Fimão, né, Fuji? E eu quero falar depois que ele votar. Não, eu quero que o TG fale também. Ô, TG. Eu vou explicar. Fica tranquilo. Pera, pera, pera. Eu tô pensando, cara. Eu não faço a menor ideia, velho. Eu voto no último Fuji. Eu não ia votar no coelho. É o coelho, desculpa. Desculpa, coelho. Eu fui influenciado digitalmente. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Perdoa. Eu sou a vítima aqui também, cara. Foda-se. Eu vou botar... Olho mesmo. Ó lá. Ô, TG, só pra se entender, ele colocou o Bolsonaro na segunda porque o Souzoni tinha colocado na primeira. É a mesma coisa do Gabi. Isso te entregou. Mas, ô, 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 coelho, você... A mãozinha da família... É, mano. Eu acertei o teu prompt. O teu primeiro era pra ser um... Não era? Um dedo apontando. Você literalmente escreveu objeto fálico pra ser um dedo e não ficar direto. Ô, TG, TG, a sua credibilidade foi a zero. Desculpa. Você entrou pra lista de pessoas a não serem confiadas. Soltando o dedo e apareceu uma pena no pau dele. Objeto fálico é um objeto formado de... Só que eu tava pensando num dedo, sacou? Eu achei que ia ter... Ah, o seu dedo parece com o seu... Ah, é muito maior, né, meu dedo. É grande e grosso, parece... Que coisa de ser japonês, mano. Mais duas azeitoninhas, mano. Tá, beleza. Ok. Macaco comendo banana. A Joela foi fazer a unha hoje, eu fui buscar ela e falei, Amor, não espera lá fora por... Por quê? Não espera lá fora porque é perigoso. Aí ela me perguntou. É o que é. É isso. É o que é. Tá. Eu entendi, eu entendi. Caralho. Porra de uma, gente. Pelo amor de Deus. Vai tomar uma... Meu Deus do céu, cara. Ahhhh. Vixi. 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 Agente na mão. Caraca, o cara tá sem o esquerdo dentro da bolha. Calma, calma, beleza, beleza, beleza. Não. Usa, usa, usa o raciocínio. Isso, isso. Calma, Rapo e Família. Vambora. É isso aí, calma. Nós temos que usar o tema a nosso favor. Lembre-se disso. Calma Puta Eagle of Leggings Eagle of Leggings Estarandem Tipo Fugir na senhora Você vai gostar desse aqui Fugir Cadê? Tá fofinho Mas todo mundo sabe que eu sou os Wannes Coisa né mano Bota em mim Eu tô entre dois É ninguém se importa porque você não tem credibilidade Desculpa Me deixa de ter liberdade de expressão Tá bom monarque Tá bom Cara Eu tô com medo dessa imagem Queimada Aquele esporte de lançar a bola nos outros Mano eu não confio nesse A mas foda-se Eu também não confio nesse A mas vamos lá né Tô virando conservadora Eu odeio o IA Eu odeio o IA Tem que falar que ama pra quando elas acabarem com o mundo a gente ficar do lado delas Eu amo você É verdade eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo o robô Eu amo o robô Eu vou casar com o robô O pior que o mais propenso aqui é casar com o robô eu fujo meu Sozones odeia né Eu odeio É é Lindo 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 Que bonitinho Caraca Que fofo É lindo Gente olha isso aqui Meu Deus Caraca Que dor Que dor Mestre de gachete hein Mano não é possível isso cara Não é possível Tá Sozones lembrando que você tem que dar algo pra falar que é você tá Sozones tem que salvar Negativo Negativo Já foi salvo Vai ter um macaco cara Então pensa um pouco Caramba Tô pensando mesmo Sozones Tá Essa aqui Não Essa segunda vocês vão ter que ver o que tá escrito depois Vocês vão entender Na verdade vocês não vão porque eu fiz uma pista pra despistar Enfim Ah fez mesmo Sozones Pode deixar viu Que Ah É o Gabs de novo É o Gabs É o Gabs É o Gabs Mudeu o Sonic Olha que fofo Caralho mano Caraca Eu voltei até entre duas pessoas Ah mundo Cara por que TG Por que Me fala por que Eu tô inocentando você Eu tô inocentando você Eu tô inocentando você Eu não falei nada Caraca Ah tá Show demais Meu Deus Que que você escreveu Ele é um banana Ele é um bananão Ele é Eu entendi Eu entendi o da Jojo Tá Tá sobe Ah Ah Meu Deus do céu Tipo Ah Tá Votei no Gabs Cara é o Gabs pra caralho O Gabs pra caralho Sabe por que Porque apareceu muito macaquinho Daí eu acho que ele deve ter ficado Macaco Eu ia achar que era o coelho Depois eu explico por que Eu acho que não Cara se for o coelho Cara óbvio que não é mano Pelo amor de Deus Não é o coelho Não é o coelho É o Gabs É o Gabs Era ele mesmo Vamos ver Vamos ver agora Tá agora ele tem que acertar o tema Não falei nada Eu não consegui detectar o que é mano Papo reto mesmo É só olhar pro League of Legends Tremliding Esse primeiro do Fuji não deu pra entender Cala a boca TG Pelo amor de Deus Você falando é um perigo É perigoso Perigoso mesmo Nossa ideia velho Então tem um botão ali embaixo O último Fecha o olho e clica Fecha o olho e clica Eu duvido vai Tá bom Vou fechar o olho e vou clicar Porque Não pera Foda Uhul Quase O TG Porque tem um problema Cara Meu Deus Como que eu quase entreguei Cara Você não tem que inocentar O negócio Que tá na cara Que é deslizar Foi a imagem mais deslizar De todos Tava bem na cara O deslizar Ali ele tá deslizando Snowboard mano Qual que é a lógica do seu Uma banana cara Você escorrega na banana O segundo era pra ser Um esporte de queimada Só pra deslizar Olha que O Gabs botou o macaco voando Eu falei que ele pensou Um macaco Tô falando Vários personagens Já tô preparado Vários personagens De jogos Me quebram Eu soltei qualquer um Amanhã 19 horas Império Caído O primeiro RPG Da vida Dos Solzones Não perca Uuuuuh Tchau Tchau